Música Ouvi dizer que o seu beijo tem gostinho de majá Ai me deu um só pequenino para eu poder experimentar Eu quero guardar seu beijo misturado com licor Para assim jamais me esquecer de você Tem do seu amor Balaio meu bem, balaio Balaio meu bem, balaio Me pegue senão eu caio Balaio meu bem, balaio Me pegue senão eu caio Música Eu vendo doce de coco, vendo bala bem ruim Mas sei que você me deu, disse o barro só para mim Eu trago no meu balaio um beijinho pra vender Ele sabe quem mais dinheiro tiver pra me oferecer Balaio meu bem balaio Me pegue se não eu caio Balaio meu bem balaio Me pegue se não eu caio Me pegue se não eu caio Me pegue se não eu caio Me pegue se não eu caio